A gente vai trazer agora essa experiência, essa aventura, aquele tipo de coisa que a gente fala nossa, como é que eu me coloco numa situação dessa? Será que eu entraria numa aventura dessa? Conhecido como Cavaleiro das Américas, formado em jornalismo, aos 10 anos foi morar no Canadá com seus pais. Lá resolveu fazer a aventura de sua vida, saindo de Galgari em 2012, por dois anos percorreu todas as Américas até chegar em Barretos, em 2014, na famosa Festa do Peão. Ele cavalgou com seus três cavalos cerca de 16 mil quilômetros, atravessando 12 nações. Felipe Leite. Meu nome é Felipe Leite, como eles falaram já, eu sou mais conhecido como Cavaleiro das Américas. O nome que eu não eligi foi o fantástico que me deu para essa viagem que eu fiz, o sonho da minha vida. Cruzar as Américas a cavalo. Descer de Calgary e viajar até Barretos. Quem pode imaginar uma viagem dessa? Mais de 12 países e algumas das montanhas mais perigosas das Américas. Quando eu contei para meus amigos, era que nem filme, sabe quando o cara gospe a cerveja na sua cara? Eles falaram, o quê? E a primeira resposta sempre, você vai morrer. Foi uma coisa muito forte. Meu instinto, tudo no meu corpo, toda a cela no meu corpo, estava falando para mim montar em um cavalo e voltar para o Brasil. Só que o problema é que eu não tinha nada. Eu passei um ano e meio dentro desse quarto, que chamava War Room, o quarto de guerra meu. Muito importante quando você vai fazer um projeto desse, realizar um sonho. Põe tudo na parede para você ver. Todo dia eu trabalhava dois empregos, chegava em casa em Toronto e começava a trabalhar. O que eu precisava? O que faltava? O que eu tinha? Onde eu ia tirar? E não conseguia nada. Dois meses antes de sair, eu não tinha nada. Não tinha nada. E é como o universo estava me testando. Você quer mesmo fazer isso? Você quer ou você quer mais ou menos? Três coisas que eu vou falar para vocês hoje, que eu uso na minha vida. Foco, força e fé. Foco. Não é querer duas horas por dia. Não é querer cinco horas por dia. É comer o seu sonho. É levantar de manhã pensando no seu sonho. É tomar cerveja com os amigos pensando no seu sonho. E se você realmente quiser, o universo vai conspirar para você. Agora a gente fala de uma aventura ainda mais corajosa. Um jovem brasileiro deixou o Canadá a caminho do interior de São Paulo domingo passado. Vai atravessar as Américas de norte a sul, Zé. Até aí, nada demais. Mas você precisa ver como ele está fazendo essa travessia. Felipe nasceu no interior de São Paulo e se criou aqui, no Canadá. O amor pelos cavalos ele herdou do pai. A vontade de viajar veio de histórias que ele ouviu. Mas o resto ele acumulou sozinho. Felipe é um sonhador, um idealista. É um pouco teimoso e totalmente convencido de que tudo vai dar certo. Ou seja, ele é exatamente a definição de um cowboy. E isso não tem nada de errado. Nesse momento eu estava começando uma coisa que eu tinha sonhado desde criança. O importante não era eu chegar até o Brasil. Eu não sabia onde eu ia chegar. Eu podia andar uma semana e não aguentar mais. Eu podia andar um mês e ser morto, que nem todo mundo falou. Mas o importante é que eu estava tentando. Tentar. Isso que eu vejo que segura muita gente para trás. O French não estava pronto. Só que eu vi naquele momento que se eu não saísse, eu não ia sair nunca mais. Eu conheço muita gente que fala Ai, mas eu não estou preparado. Ai, mas me falta isso. Ai, mas me falta aquilo. Você nunca vai estar preparado. Você vai aprender, você vai fazer erros. Mas você vai aprender na estrada. Na estrada do seu sonho. Eu tinha uma namorada linda. Eu amava essa menina. E quando você fala de alvo a alguém, geralmente você entra num avião, você entra num carro. Você não sobe em cima de um cavalo e você anda a 4 km por hora. Eu andei 15 minutos, a loira estava chorando ali, onde que ela está. Eu andei mais meia hora, a loira estava chorando ali. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou voltar com esse cavalo para trás. O que eu vou fazer com a minha vida? 16 mil quilômetros na minha frente. Não tinha nem ideia como é que eu ia conseguir. E essa mulher chorando atrás de mim. Só que eu entrei no ano mais quente da história dos Estados Unidos. E não tinha uma árvore para esconder debaixo. Record-setting heatwaves and a widespread north-american drought made each day's ride a mentally and physically exhausting experience. I'm on my way to Montana and it's just extremely hot. It's so hot. Right now I'm dying. I'm walking to give the horses a break. I've been walking for like maybe 10 miles. Oh, it's the first shade I found and it feels good to be here. But it's so hot. Hopefully we'll get to Bab not too late tonight. Because I'm dying. Nos Estados Unidos eu também cruzei muitos animais selvagens numa cobra. E foi aí que eu percebi a importância da nossa equipe, do nosso time. Homem e animal. Todo dia eu tinha que achar água, comida para meus cavalos. Eles dependiam de mim. Só que até então eu não dependia deles. Claro, para andar quilometrages assim. Mas esse dia eles salvaram minha vida. Era às 7 horas da manhã, já fazia 40 graus nos Estados Unidos. Um calor terrível. Eu já sem paciência. E de repente o French e o Bruiser param. Param e começam a ficar nervoso, começam a soprar. E quer voltar, e quer voltar. E eu, vamos gente, pelo amor de Deus. Calor, tinha acabado de começar no meio do nada. Ai meu Deus, o que está acontecendo? E eles nervosos. De repente eles param e orelhinha para a frente. Do nada, sai um urso gris e correndo. Esse animal pesa mais que um touro. Ele corre a 40 quilômetros por hora. Ele sabe escalar árvores. E ele nada que nem o Michael Phelps. O urso saiu correndo em câmera lenta. Nesse momento tudo entrou em câmera lenta. Olhou para a gente assim, parou. E eu pensei, gente, eu vou morrer. Esse senhor é o Peter Liskert, do Colorado. Ele chegou em mim antes de ir embora. Falei, Felipe, eu vou te perguntar uma coisa muito estranha. Mas é muito estranha mesmo. Mas eu acredito no destino e eu preciso te perguntar. E eu assustei. Falei, calma aí, o que esse cara vai querer comigo? Ele falou, eu quero pedir para você levar a minha irmã com você nessa viagem. Ele falou, a minha irmã morreu faz dois meses. E ela era apaixonada pelos cavalos e apaixonada por aventura. E ele falou, eu estou sentindo que você chegou na minha casa para levar a Neome numa última cavalgada. Mostrou fotos dela para mim. E falou, eu tenho que te pedir. Você podia ter parado numa fazenda três portas para cá, três antes, três depois. Mas você veio aqui na minha casa e eu queria pedir para você levar as cizas da Neome com você nessa travessia. Oh, meu Deus. O meu Deus, o bruxo está ficando em uma grande cação. Isso é o pior. Eu vou tentar tentar ele para fora. Eu não vi isso. O grass é muito profundo. Eu comprei. Come one, buddy. Come on, come on. Come on. Get up here. Come on. Enquanto eu estava caminhando por Albuquerque, eu vim para uma porta fechada. Foi fechada, e nós não podíamos continuar indo assim. Eu vi uma pequena caminhada que eu poderia levar ao redor, que eventualmente me levaria para a rua. O que eu não sabia era que havia um grande caixão no caminho. Havia de vermelhas altas e eu não conseguia ver a terra. E, na hora que eu percebi, ele estava lá, eu tinha que sair, e ele estava se encaixando na caixa. E foi, honestamente, o momento terrível da viagem até agora. Meu pai me acompanhou pelo deserto do México. Foi um momento incrível. Ele me deu esse sonho. Então, cavalgar com ele foi maravilhoso. A gente passou sete dias no meio do deserto, num lugar muito perigoso, onde os narcotraficantes passam muita droga. Só eu, meu pai e esses cavalos dormindo em lugares assim. E a pior coisa do mundo é que meu pai ronca pra caramba, velho. Foi os piores três meses da minha vida. Os mexicanos, solidariedade não tem igual. Quando a gente chegou em lugares que começou a ter gente, eles paravam do lado da estrada, queria dar Coca-Cola, pizza, tequila. O que eles tinham no carro, eles queriam dar pra gente. Cavalgava. Nenhum país cavalgou comigo igual no México. Tinha dia que era sete pessoas. Tinha dia que era mil, um mar de cavaleiros. Uma coisa espetacular. Pessoas no México maravilhosas. Me apaixonei por eles, mas o país está em guerra. Essa é uma prefeitura que, uma semana antes de eu chegar, os narcotraficantes passaram dando um milhão de tiros pela cidade toda. O padre pulou debaixo da cama. Mulheres perderam filhos. Gente teve um infarte. Não sabia o que ia fazer. Ser o prefeito, atrás da cabeça dele, entrou uma bala. E é sorte que não tinha ninguém nesse momento lá, senão ele ia ter morrido. Mas isso foi uma coisa que eu cavalguei ao meu redor o tempo inteiro. A polícia montada nos seguindo por um lugar muito perigoso do México. Porque a gente estava sempre em perigo. Eu viajo 30 km por dia, 4 km por hora. E estou sempre pra fora com uma cara de gringo. Cavalo gringo, chapéu. Então, muito perigoso. Na Guatemala, cheguei numa casa. Não era uma casa, era um barraco. Uma família muito pobre, não tinham nada. Eles tinham uma galinha que eles estavam aguardando pro Natal. E eu cheguei com meu telefone, com minhas câmeras, com meus três cavalos. E na minha visão, eu era o rico entrando na casa pobre deles. Mas a verdade, e o que eles pensam que é lindo dessas pessoas da América Central, é que eles têm tempo. Eles têm o amor da família deles. Eles sabem o que é verdadeiro, o que vale. E essa família sacrificou a única galinha que eles tinham pra me dar de comer essa noite. Uma coisa que eu levo comigo todo dia e me mudou como pessoa. Solidariedade. Duas pessoas mortas por tiros. Eu presenciei na América Central. Essa é uma, essa é outra. Essa foi a mais bizarra. Eu cheguei, o menino que estava me ajudando falou, vamos pro centro que teve um acidente. Acidente, 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 carro, né? O que a gente vai ver? Chegamos lá, um cara morto, sangue, saindo dele. Um galo e uma galinha no meio da rua. Eu olhava o galo e a galinha, não podia entender o que estava acontecendo. E o galo e a galinha estavam assustados, sabe? E aí eu perguntei pra ele, todo mundo ali comentando como se fosse um jogo de futebol, coisa mais normal do mundo. E aí eu perguntei pra ele, falei, mas por que mataram o cara? Ele falou, entendeu? Quando de repente... Pá, pá, pá! Três tiros, bem fora de onde eu estava ficando. E gritos de uma mulher, por favor, não! Pá! Problemas, foco, força e fé. Os problemas não vão acabar. Tive que ficar quase dois meses parado, papelada. Tive que arrecadar 30 mil reais que eu não tinha. Os La Paz, os Andes, dormia em lugares que se eu rolasse eu ia cair duas semanas até bater no chão. E depois de sete pares de botas, mais de 355 ferraduras, 803 dias dormindo nessa barraquinha fedida, eu cheguei no Brasil. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Vocês têm que ver o que vocês querem atingir. Se o seu sonho é ter um barco, você tem que ver você dentro daquele barco. Se o seu sonho é dar a volta ao mundo da bicicleta, você tem que sentir você em cima daquela bicicleta. Pra mim parecia déjà vu quando eu cheguei. Foi uma coisa muito louca. Falei, gente, eu já vivi esse momento antes. Porque eu já tinha passado isso um milhão de vezes na minha cabeça. Depois de três meses de cruzar o Brasil, eu cheguei dentro da arena da Festa do Peão de Barretos, mais de 40 mil pessoas. Um momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu chorei demais. Eu gritei ainda mais, como vocês viram, eu gosto de gritar. E eu vivi um momento que não tem descrição. Parecia que o meu espírito tinha saído do meu corpo. É só eu faço do jeito que você gosta. Garanto que pra ele você não volta. Você é montaria com aquela carroça.